Pesquisadores observaram na Amazônia uma contaminação generalizada por mercúrio entre membros do povo indígena Yanomami, que vivem ameaçados pelo garimpo ilegal de ouro. O estudo, conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, alerta para os impactos devastadores na saúde dessa população. A pesquisa colheu amostras de cabelo e células da mucosa oral de 293 membros da comunidade Yanomami em nove aldeias da região do rio Mukajaí, no estado de Roraima. A área está entre as mais afetadas pelo garimpo ilegal de ouro na reserva Yanomami. O estudo constatou que 100% dos participantes estavam contaminados com metal tóxico e 84% com níveis superiores ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de 2 microgramas por grama de cabelo. Os outros 10,8% apresentavam níveis de mercúrio superiores a 6 microgramas por grama, o que requer atendimento médico especial, segundo os autores. Esse cenário de vulnerabilidade aumenta exponencialmente o risco de crianças que vivem na região adoecerem, principalmente os menores de 5 anos, ressaltou o coordenador do estudo, Paulo Basta. O metal é ingerido por meio dos peixes, uma das principais fontes de alimento dos Yanomami. Eles enfrentam uma crise de saúde devastadora alimentada, segundo especialistas, pela explosão do garimpo ilegal em suas terras. Líderes indígenas e ativistas dos direitos humanos acusam garimpeiros de estuprar e matar Yanomamis, desmatar a floresta, desencadear uma crise alimentar e poluir rios com o mercúrio usado para separar o ouro dos sedimentos. Faremos mais Enough. O máximo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí